Você vai cantar em duas línguas, qual é a língua que você vai cantar? Brasileiro, qual é a outra? É um, a primeira é brasileira, né? E a outra? E a outra é italiana. Italiana, pronto. E com vocês, no programa Lariado, Rosalvo Dubrega, Fogo na Muriga, Murilo! Passa por mim e não fala, vou embora pro Japão, vou buscar um galho de jambim, para lhe colocar na mão, da mulher que é falsa a mim. Ô meu pai tomava cana, teu avô tomava vinho, ô meu pai tomava cana, teu avô tomava vinho, pelo jeito que eu tô vendo, eu vou em mesmo caminho. Boa, tem. Lava a linguagem. É o que, ô? É o que, ô? Italiana, do achara. A ideia, ô? O chê é de Nurentim. Nossa. A sabonina, achara. Ô, e nhora, tu já, tchau. Ô, lucha, unja, lucha, tchau, 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 tchau. Tchau, lucha, tchau, 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 tchau Poxa, moleiro! Cutuca! Ura, papai! Sucesso!